Então, uma das perguntas, o primeiro tema que eu abordei aqui foi sobre a questão dos pedais mais importantes para quem está começando a montar o seu setup. Tem perguntas e tem coisas que para algumas pessoas vão ser assim bem, uma coisa muito simples, mas para outras pessoas é muito importante saber disso e às vezes fica na dúvida. Pô, vou montar meu setup, quais são os pedaços que eu vou comprar primeiro? Pera, não sei, o que eu vou comprar? Então, claro, você tem que ir em cima daquilo que você toca, a praia que você toca, o som que você arranca, mas aí eu tenho uma ideia. Galera, isso aqui é só um 10, minha está, tem outras formas de montar, outras formas de você montar o seu setup lá, construir o seu som, Mas aqui dá uma ideia que, pô, vai atender, a galera está montando dessa forma e está curtindo legal. Então, assim, primeiro eu uso o compressor. Primeiro ponto é o compressor, porque ele já faz o limiter ali do seu som, timbra também, né? O compressor também mexe muito com o timbre. Aqui, 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 deixa eu ligar o tempo aqui, quando eu ligo o compressor, ele dá uma segurada, né? Ele faz o limiter ali, apesar desse pedal seu, um pedal também de sustain, ele ajuda a prolongar mais o seu som, mas olha, o seu timbre já muda. Então, assim, o compressor é essencial, pra mim é essencial o cara dele. O pedal de volume, pra ele equilibrar, a questão do volume, que é fazer um solo, uma base e tal. Então, assim, ele tem essa, trabalha a dinâmica. O pedal de delay, né? É ainda mais hoje, a gente trabalhando por chip, os pedais que tem tap-tempo. Então, assim, pra quem toca na igreja, isso já é bem, bem legal. Um drive de segundo estágio, por quê? Um drive de segundo estágio. É, porque ele não é tão pesado, né? Aquele high gain, que você não consiga diminuir. E ele fica no meio termo ali. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro estágio. E o segundo estágio, você consegue controlar esse drive pelo volume aqui. Esse volume aqui funciona como um ganho, né? A gente vê até o cara, liga a distorção e abaixo do volume da guitarra, tá errado. A não ser que ele queira arrancar ganho do seu pedal. Então, assim, aí você tem essa opção de estar com o drive de segundo estágio ali, tocando com o drive de segundo estágio, e você diminui e faz os primos. Eu toco um adi que ele tá no meio termo aqui. Então, aqui. Por exemplo. Eu tô tendo lá na igreja do lado. Ele quer fazer um clima que ele desce. Funciona como um volume de ganho, né? Funciona como um volume. Você vê aqui o alto. Então, assim, esse aqui, pra quem tá começando, já resolve. Você também pode comprar também um simulador de amp. Simulador de amp é super interessante. Eu vou estar falando mais aqui embaixo. É, e se você já tiver um amp maneiro, já, um amp com uma solidariedade legal, você não vai precisar desse simulador de amp. Alguém vai fazer uma pergunta sobre essa primeira ideia aqui, de como começar, já dúvida, né? De quem tá construindo, olha esse setup ali. Alguém, alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse assunto? Não, né? Sim. Vamos lá. Eu tô com uma EMA 80 e um corte de 50. Uma EMA 80? E um corte de 50. Sim. E tô tendo dificuldade de fazer esses setups aí. De construir, né? De construir esses setups. É, aqui embaixo eu vou falar sobre a questão da construção do timbre, né? É, a gente vai chegar lá. Eu vou te responder essa pergunta. Show de bola. Boa pergunta. Segundo tópico aqui, eu coloquei a ordem dos pedais, né? Aqui eu vou falar do meu, ele tá aqui presente, tá tudo aqui. E vou falar pra vocês a ordem. Aqui o primeiro eu uso o A-A, né? O A-A, ele é um pedal de equalizador, então eu falei equalizador, é porque ele trabalha com frequência de equalização, grave e agudo. Ele abre e fecha. Então, eu uso ele daqui já de primeiro. Eu não tenho aqui o EQ, aqui, né? Eu procuro usar aqui no preamp e tal. Mas quem quiser também colocar o equalizador, ele já vem logo depois do aula. Ele fica bem interessante. Compressor, como eu disse. Os drives, né? Drives e distorções. Simulação de amp, modulação e efeito. As modulações, a simulação é a simulação que tu vai simular. O seu amp lá, o Fender, o Mast, o Mesa Book. Então, ali você tem a simulação de amp. Caso você toque em linha, você tem essa saída aí. E temos também as modulações. As modulações, para quem não sabe, são os coros, flange, phase, rótulo. Tudo isso é modulação. Então, ele vem logo após a simulação de amp. E o terceiro é o Fx, os efeitos que são os delays e os reverb, que ficam no final da cadeia ali para abrir bem o som. Alguém falar alguma coisa sobre questão de ordem de pedaços? Algum teste que você já fez, alguma experiência que você teve aí com essa construção, né? Porque, assim, tem gente que muda essa ordem para arrancar um som mais psicodérico. Dependendo da praia que o cara for tocar, o estilo que o cara for tocar, às vezes ele coloca a modulação antes do drive para a modulação trabalhar bem mesmo. Mas, assim, é uma coisa que não é comum a gente ver, né? Mas existe esse tipo de ordem. Vocês têm alguma ideia sobre isso, falar alguma coisa sobre esse lance das ordens, dos pedais? Depois eu vou começar a pegar essa ordem. Ah, sim. Show. Passo para você, sim. O volume joga no início? Oi? O volume joga junto com o A lá no início? Não. O que que acontece? É que a gente tem um volume, o volume da guitarra. O drive vem depois da guitarra. Então, se você trabalhar esse volume da guitarra aqui, ele vai funcionar como ganho. Ele não vai funcionar como volume. Ele pode até diminuir o seu som, mas ele não vai funcionar como volume. Tem gente até que usa para poder equilibrar essa questão do ganho do drive, né? Então, ele usa antes. E se eu tiver com o pedal de volume aqui, ele vai estar antes do drive ainda. Depois do A lá e ele vai funcionar como ganho. Não vai funcionar como volume. Mas aí vai do cara, às vezes. Ele quer uma ideia, ela quer usar como ganho, né? Tem gente que trabalha assim, depende muito da sua criatividade com o seu som. Porque isso aqui é uma arte, né? Então, assim, não tem uma forma correta, se certa e cabonal, o cara vai montar de acordo com o som dele. Mas, assim, tem um sentido aquilo ali, as ondas sonoras, as frequências. Então, isso tem um sentido, entendeu? Tem a questão do noise gate. O pessoal fala que o noise gate, ele mata o som, dependendo da colocação que você colocar no set, ele mata algum, de verdade, ele tira o timbre. Sim, eu já não sou adepto de noise gate, porque o que acontece? Ele, na verdade, ele corta a frequência para poder acabar com o ruído. E, se você for chato na questão da equalização dos seus agudos, dos seus médios, você vai perder essas frequências por conta do noise gate. Então, eu nem uso, mas tem gente que usa para cortar, às vezes não tem aterramento no local, ele usa para poder dar uma segurada, mas eu já não sou adepto do noise gate, entendeu? Eu acho que distorção faz barulho mesmo, é o drive, na hora da pancadaria, é pancadaria mesmo, então vai fazer barulho. Mas é muito certinho, a não ser que, pô, tu tá com o drive de primeiro estágio já chiando, fazendo uma barulheira, aí pode ser cabo-fonte, aí você resolve de uma outra forma, entendeu? Comprando fonte nova, cabo novo, pedal. O pedal também. É, o pedal, às vezes o pedal tá danificado, às vezes ele não tem uma frequência legal. Entendeu? Alguém, cá. Qual a diferença de eu botar, no caso o preampo, depois do drive, dos drives, ou como o último pedal, na cadeia? Ah, o que acontece? Quando eu coloco ali depois do drive, isso aí é o que eu já percebi quando eu tô atingindo, ó, quando eu coloco o preampo depois dos drives, ele vai trabalhar nos drives. A minha ideia é simular drive. Tu vê que o cliente não tem problema apontar isso. Esse é o meu ponto de vista sobre a questão da simulação. É, e ele deixa a onda um pouco quadrada. O simulador deixa a onda um pouco quadrada. Eu já senti isso. Ele não deixa o som livre, o som. Ele deixa a onda quadrada. Se eu coloco ele no final da cadeia, eu vou pegar os meus delay, reverb, moduladores, vou deixar tudo quadrado. Então, assim, aí eu já não curto muito esse simulador de amp no final da cadeia. Eu gosto dele depois dos drives mesmo. Assim, não vai fazer tanta diferença, mas eu opto a usar ele depois. Aí, tem gente que usa porque ele vira um direct box, ele dá uma linha, sei lá, pode dar uma linha estéreia. Aí o cara usa no final pra poder ter duas saídas, ficar bem, bem à vontade. Mas eu prefiro usar ele depois dos drives. Essa questão do preamp, né? Do usar o preamp direto da caixa, né? O send return. Você geralmente joga ele, ao invés de jogar, tipo, ao invés de não ter um preamp penal, eu jogar direto na caixa, depois da caixa trazer de novo pro reverso pra depois montar, né? É, isso aí já é questão de gosto, de timbre, já é uma questão de gosto. Eu prefiro, eu sou minimalista, eu prefiro timbrar, que fique bom lá na entrada do amp, na linha, porque, por exemplo, posso tocar em um lugar que o amp não tem, não sei, entendeu? Eu já vou preparado pro pior. Então, assim, chega num lugar pra tocar, o amp do cara lá não tem sempre retorno, não tem... Eu já vou ligar no input. É, então eu prefiro já timbrar na entrada ali do amp e ao mesmo tempo timbrar, igual eu tô usando a pedaleira e o setup, tá tudo estéreo. Então, assim, eu prefiro já deixar tudo ok pra linha e pro cara conectar o ar. Sabe como é que a igreja tu chega às vezes pra tocar, não tem tempo nem pra passar. É aí. É, conectar e... Vou ter uma caixinha. Então, assim, eu já tô preparado, tem que ter aí, é. Entendeu? Mais alguém com uma pergunta sobre esse assunto? Não, né? É porque, assim, eu tô fazendo pergunta, pedindo pra que vocês perguntem e comentem também, porque é uma coisa que é, assim, num tema aqui eu posso ter milhares de dúvidas e... E aí a gente vai tirando essas dúvidas aí, vai acertando. Aí, outra coisa que eu achei muito interessante é o seguinte, é... Às vezes o cara se dedica lá, compra os pedais, compra o pedal caro pra caramba, conta o seu setup, mas não tem a guitarra que responda a isso. Então, assim, o timbre, quando a gente fala de timbre, o timbre não tá ali no carro, agarrado só nos pedais, não. Porque eu uso esse pedal porque eu estive mais... Eu não uso esse não. É uma combinação de timbre, tem a sua mão, tem a sua forma de tocar, tem a guitarra. Tem a guitarra, se ela tem um captador com a saída abaixo ou a saída alta. Exemplo, um cara é roqueiro, ele vai lá e compra uma guitarra extrato. O captador single e bota o metal zone, cara, vai dar ruim. Então, você tem que entender o que que tu quer, aí, ó. É, eu quero os pedais, mas você tem que combinar a guitarra. Se eu toco jazz, eu vou procurar a guitarra mais grave. Se eu toco rock anos 80, eu vou procurar uma da Spon, a guitarra que tem uma sonoridade mais fechada, que tenha mais sustain, né, a quantidade de madeira. Às vezes, o braço é colado, né. E o braço colado, a gente não tem o interrompimento aqui de parafuso e tal. Então, assim, a vibração e o sustain é maior da guitarra. Então, assim, você tem que saber o equipamento que tu vai montar ali. Tu tem que saber a guitarra que tu vai comprar e para não comprar a guitarra é errada. Vai tocar o Chico, o cara compra uma Jackson. Não, não vai bater, a saída alta, entendeu? Tu vai arrancar aquele screen, aquele som, é, guitarra, a screen não tem nem clean. Eu comprei uma vez a LPD, eu tive que trocar o captador porque a saída é muito alta. Então, o seu clínico já distorce. Aí, tu quer fazer uma base, quer fazer um lance mais clínico, não consegue. Já como você citou aí, eu estou com uma Fender Extrato, uma Grace 700, uma Tadima Blues e uma Corte Viva Séries. Com essas quatro itais. E a Boys e o Corte 50. Com equipamento, já tem de legal. Isso aí, já tem equipamento, você já montou um lance para o seu som, né. E isso aí, às vezes, assim, é legal, mas isso não é legal para o outro cara que toca na praia, entendeu? Então, assim, é uma coisa que tu tem que pesquisar bastante. Se for comprar testa, dar uma olhadinha e tal. Então, aí é que entra um outro assunto, é o que fazer para não passar aperto quando você for tocar em um lugar que não tenha cubo ou não tenha âmbito. Isso é mais comum do que, entendeu? Hoje em dia, você chega na igreja e não arrancaram os cubos, não tem mais cubo, né. Eu sou até meio contra isso porque, se o cara inventou cubo, se você tem a simulação para simular um cubo que você não tem, ele arranca o cubo. Então, assim, o cubo é uma coisa que é para filtrar. Ele te dá o timbre real da guitarra. Mas aí, não tem o que você vai fazer, simulador de âmbito. Então, você tem que ter uma simulação de âmbito legal ali para trabalhar. Você tem que ter uma simulação de âmbito, tem que saber mexer. Simulação de gabinete, enfim. É bom você ter essa simulação de âmbito. E R também. E R. Eu vou falar sobre R daqui a pouco. E aí, o simulador de âmbito, ele é... a sua importância. Então, ele... Assim, às vezes você tem um amplificador e o som dele não é legal. Mais uma vez, a reforçando a questão da simulação de âmbito, o que ela vai te ajudar? Ela vai te ajudar nisso. Você vai lá, você transforma o som do âmbito. Você liga lá o simulador de âmbito e você transforma o âmbito. Ah, deixa eu fazer uma demonstração aqui. Por exemplo, você está em linha, né? Você liga essa distância. Eu ligo o meu simulador de âmbito, olha o meu som. É isso que acontece. O cara monta o setup dele bonitinho e pá. Chega pra tocar num lugar, não tem âmbito. Não acontece. E a simulação de âmbito é o que acontece. Você liga. Então, ele faz aquela simulação ali que... Que o... A mesa não tem, né? Ou... Ou você simula esse som. A diferença é brutal, né? Brutal. Então, assim, a importância é de simulação ali, ó. No clean, ele não dá nem tanta diferença, ó. Se tu toca sol, black, toca essas longas assim, não usa distorção. Eu sei, ele ainda consegue passar, assim. Mas, até no clean, ó. Até o push na guitarra muda. A guitarra... Falando sobre as guitarras, eu tenho dois modelos de guitarras aqui que eu uso. Eu uso essa PRS aqui. Dois captando a humboker. Eu tenho dois defasadores dos captadores aqui. Pra deixar ela com o som de single. Quando eu não levar essa outra guitarra aqui, eu tenho essa saída, ó. Um sinal aqui. Ó. Som de... Não, adianta aproximar o som da estrada. Se eu descer, o som já... Não é o problema. Você quer arrancar um som de estrato, comprar a guitarra errada. Vai tocar uma parada mais legal. É até legal, mas quando você sobe, ó. Já deixa eu demonstrar aqui pra vocês já com o som da estrada. A diferença que dá. Aí essa daqui é a minha Tajima, 530. Dois captadores da Fender, Hot Snows Less. E um humboker da Sérgio Rosado aqui na ponte. Aí eu botei o humboker porque... Pra questão do rock'n'roll, pra saturar, eu não perdi isso, né. Então, sem como. Agora é a diferença. Tá vendo? É parecido, mas instalado até porque a escala clara, né. É reflete mais agudo. O braço invernizado também é reflete agudo. Então, assim, mais um ponto aqui pra estrato. Esse som é mais brilhoso. Um som mais... Um mais... Então, essa é a diferença. Na hora que você for comprar sua guitarra, que você for montar teu equipamento lá, você tem que estar por dentro disso. Isso. Falando de simulação de... De captador. De incaptador, não. Simulação de amplo. Agora tem a nova tecnologia que é o IR. Você falou sobre o IR. Ele, na verdade, ele... Faz a analogia aqui à câmera, né. Você tem a live camera com 1080p e você tem a 4K. A 1080p é ruim, não. É top. Mas a 4K, ela dá uma melhorada, claro. Eu não tô dizendo que você vai ter um equipamento... É, porque você não tem um equipamento com IR e que ele é um equipamento ruim, não. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que ele dá uma melhorada. Então, assim... E ele copia a simulação de amplo real. A simulação de microfone real. Vem o som mesmo. Aqui, nessas simulações que a gente usa aqui, é uma equalização aproximada. Entendeu? A uns amplificadores. D'Amash, Fender, Nesabug, 2-Hawk, por aí vai. Então, assim... Essa é a diferença. Entendeu? O IR é essa nova tecnologia que tá aí nos equipamentos. As pedaleiras novas. Pedais novos. Tem um pedal de IR. Pedal específico pra isso. que você vai lá e copia o som do amplo, o som do... São arquivos que vão para o ideal. E você vai melhorar seu som. Alguma pergunta sobre IR? Alguma confusão na mente? Tranquilidade, né? Então, aí outra pergunta que é muito feita. Pedal ou pedaleiro? E aí, cara? E aí? Vou falar pra vocês, assim, meu ponto de vista. E o que eu tive que fazer pra poder conseguir usar a pedaleira e conseguir equilibrar isso aí? No pedal, a vantagem que eu tenho no pedal é o seguinte. A vantagem que eu tenho na pedaleira é o seguinte. Ela já vem com tudo. Às vezes é mais barato. Por exemplo, um pedal desse aqui compra uma pedaleira dessa. Entendeu? Então, assim, custo-benefício mais baixo, você consegue arrancar um som maneiro nela, consegue timbrar legal. mas eu sinto um pouco do digital porque eu tenho um analógico. Eu sinto um pouco da diferença. É mínima, mas eu sinto essa diferença do pedal pra pedaleira. Resolve? Muito. Prático? Prático. Tá tudo ali. Só que, qual a desvantagem? Para as pedaleiras mais novas? Não. Mas as mais antigas, como você tem a minha, entenda? Exemplo, entrou lá no dois chips. Nova. O cara tá usando lá um delay com com o chip pontuada, e tá usando um reverb, é, um one plate, um particles, ou então um shimer. Se eu tô preso a uma pedaleira e ela não tem esse recurso, perdi. Não vou ter como adicionar isso aqui. Já que nos pedais, vou lá, tiro um, vendo, troco, porque eu uso o pedal, sabe muito disso, e vai lá e coloco o equipamento correto pra época. Exemplo, porque vira e sai e comece a usar, sei lá, um core junto com um flange, que vai dar uma sonoridade e tal, e aí sai um pedal que tem essa sonoridade, e aí, como é que você vai fazer na pedaleira? Então eu não tenho como ter essa sonoridade aqui na podio. O que eu fazer? Eu tiro um dos pedais e vou lá e compro, eu posso sempre estar mudando, mas você está, por exemplo, estou enjoado desse simulação de som de amp, vou lá e troco essa simulação de amp e compro outra simulação de amp. Então assim, só as vantagens e as desvantagens do equipamento. O pedal, eu não vejo desvantagem nos pedais, a única desvantagem que é de um computador, Você paga um pouquinho mais nos pedais. O pessoal justamente aplica pela pedaneira por questão de gravação. É, o cara vai lá e já resolve já na pedaleira. O outro ponto é o seguinte, primeiro passo para atimbrar, e agora a gente vai entrar na sua pergunta lá, a dúvida, né? O que acontece? Primeiramente, você tem que conhecer o que que cada efeito faz? O que eu já vi? É igual um pintor, ele pega lá um quadro, uma folha, pega um lápis, um pincel, ele vai começar a desenhar. Ele não começa a desenhar aleatoriamente, ah, vou fazer um desenho. Não, ele já tem na cabeça. É a mesma coisa o timbre, ele já tem que estar aqui, você tem que ter referência. Se você não tiver referência e não conhecer o que que cada timbre faz, um reverberto faz, o que que o computador faz. Você vai sair ligando tudo, ah, acho que está legal, não vai ficar legal, você tem que conhecer cada timbre. Então, assim, é, primeiro passo, você tem que saber o que cada timbre faz, o que cada som faz para você conseguir montar. Outra coisa, você tem que, uma coisa básica também, o seu clima tem que estar legal. Não adianta, é igual aconteceu aqui na linha, por exemplo, o meu, que está na linha aqui também. Mas, exemplo, se o meu, o meu clima estiver legal, vou mexer aqui, vou embaralhar aqui, vou deixar um som qualquer aqui e vou misturar. Estou aqui, se eu estou tocando aqui, olha, tudo de regular. Meu clima está legal, está cheio de agudo, está com sobra, dá até hammer. Se eu ligar a disposição, eu estou tocando aqui. Então, o primeiro passo, o meu clima, o meu compressor, tem que estar tudo alinhado. Essa é a base. Para você usar pedaleiro, é o seguinte, você timbra o seu clima, copia esse banco para o próximo banco e adiciona o que você quer para o outro som. Por exemplo, eu quero um dry. Seu clima está legal? Se você colocar um dry, ele vai vir maneiro. Se você quiser colocar um core, ele vai vir legal. Se você quiser colocar um reverb, ele vai vir legal. Então, assim, você tem que estar com o clean resolvido. Se o seu clean não estiver resolvido, seu som não vai ficar legal. Exemplo aqui. Meu clean está agudo demais, vai vir para... Se eu estou lá equalizado, bonitinho, tudo certinho, com o compressor trabalhando certinho. Quando eu ligo a distorção, não teve diferença de timbre. Brutal. Outra coisa. Então, assim, o seu clean tem que estar legal. Uma outra coisa que eu faço também que vai ser legal para vocês é o seguinte, a galera vai muito pelo que, pô, o fumando não está usando a simulação de amp tal, o fumando não. eu procure no ouvido. Depois eu vejo lá qual foi o amp, qual foi a simulação de gabinete que eu usei. Mas eu vou no ouvido. Quando fica legal falar aqui. Mas para você chegar a esse ponto, você tem que estar com o som aqui. Se você não tiver com o som que você quer montar aqui, vai ficar difícil. E aí, você não vai pelo que os outros falam. Não, usa o simulador de tal, usa o box, usa não. Vai pelo som que te agradar. Agradou? É isso aqui. Depois você vê lá. Com o amplificador macio que deixa só a distorção macia. Às vezes o clean está mais ou menos quando você liga o drive e o modificador fica aquele som rígido. Então você tem que saber trabalhar isso aí. Você tem que... E eu uso o ouvido para isso. Quando está legal, depois eu vejo lá o amp fulando de tal, o microfone de tal, com tanta distância. Beleza. Mas pouco importa. O negócio é o som que está maneiro. Entendeu? Por isso que é perigoso a questão dos presets. Não, porque tem um preset tal tão pra... Não. Tem que ser o som ouvido. Entendeu? Saber equalizar a sua guitarra. A questão do ao vivo lá com a banda. Às vezes, a gente que trabalha com estúdio passa muito por isso. Às vezes, o seu time está maneirão sozinho. Aí, quando você junta com a banda, seu som de guitarra não sai, seu tema não sai, nada sai. Às vezes, está alto e não está saindo. Por quê? Está em boa não vai a frequência de baixo, a frequência do bumba, a frequência do surdo, da bateria, que são graves, embola aquilo que você não entende mais nada. Então, assim, saber timbrar a sua guitarra, saber colocar a frequência certa, a questão do equalizador, saber equalizar a sua guitarra. Às vezes, o timbre não está nem tão legal assim, sozinho, mas quando somar com a banda, é até legal timbrar com a banda. Então, tocando lá, você vai lá e ajusta, porque o seu som vai aparecer. Existe volume, existem frequências altas. Às vezes, as frequências altas estão cortadas e o seu volume está aqui. E está aquilo tudo embolado. Então, o que você tem que fazer? Abaixar o seu volume, botar as frequências no lugar dela e a sua guitarra vai aparecer. Entendeu? Então, é a questão da guitarra, você tem que estar com a com a frequência legal. Algum alguém que tenha falado alguma coisa, alguma dúvida, a gente vai falando e vai pintando dúvidas. Mas a questão do estúdio, que tu falou, é o mais gravo que toco, né? Tu sabe. É, tipo, esse ajuste de frequência é muito importante, né? Sim. Se você, às vezes, você grava a guitarra primeiro do que o outro instrumento. Ou você equaliza o outro instrumento depois, ou você tem que equalizar a guitarra. Muitas vezes, eu uso uma sacanagem, que eu gravo a guitarra tanto de... já com o timbre pronto e gravo ela limpa por causa de um timbre que eu montar. Não, Cassia. Ah, sim, sim. Então, você usa ali os timbres, os VSTs, né? Para poder mexer depois. Ah, você também pode deixar um timbre ali no meio termo e usar pluginho para acertar isso aí. Sim, também. Porque, às vezes, é outra pessoa que vai mixar, outra pessoa que vai masterizar. E aí... Tem ali uma das frequências agudas com as graves, não comer outro instrumento, nem outro instrumento. Não amular, uma outra frequência, né? Uns sinais anulares. Mais alguém? Todo mundo quietinho, hein? Aí tem uma outra coisa aqui para também... Vai ajudar vocês bastante a questão da... Dos drives, né? Às vezes o cara tem 30, eu já fiz isso. Usar 30 mil drive. Drive para cá, drive para lá, é distorção de não sei quem, é distorção de... Pô, cara, não precisa disso tudo. Você com dois pedais de drive, você já resolve isso. Por quê? Tem a soma dos drives. Entendeu? Ah, eu quero um high gain. O que você faz? Um drive de primeiro estágio, um drive de segundo, bem timbrado, juntou os dois, high gain. Vai somar aquele... Aquele ganho que você teria que ter mais no pedal. Então, assim, a soma... A gente ajuda a economizar no seu setup. Você não fica carregando peso, apesar de que o setup é bem pequeno. para você não ficar carregando peso e você tem timbre. Aqui, ó. Eu tenho esse. Esse aqui. Tenho esse aqui. Vou diminuir ele um pouco aqui porque eu usei para... E na minha concepção é até melhor do que um pedal de distorção. Porque tomar um pedal de distorção que seja legal, que tenha um som redondo é muito difícil de você encontrar. Uma distorção assim que... Então, eu acho que na soma você consegue isso. Você tem aquele som legal com mais ganho. E aí eu uso a soma desses dois. Eu vou mostrar para vocês aqui também os timbres da minha pedaleira para ver que não fica muito distante disso. E eu uso também aqui esse mesmo sistema. Essa pedaleira me dá... Essa opção de eu juntar drive com drive de amplificador e ter um som legal. E o que eu fiz? Eu procurei ter os timbres que eu tenho aqui no meu setup e eles aqui na minha pedaleira para poder não ficar tão distante assim e procurar. Até porque eu uso uns sons um pouco diferentes em situações diferentes aqui. Eu uso uns timbres sintetizadores uns sons assim fora do padrão. Outra questão é a questão dos pedais caros ou pedais baratos. O cara fica não, porque eu tenho que ter. Porque eu tenho que fazer. Porque eu tenho que ter. E às vezes não. Às vezes você encontra um pedal barato que te atende. Entendeu? E aí volta aquela questão do som. Você tem que ter o som na mente. Eu já coloquei, exemplo, o som com R-V-1 e R-V-1 e o Nux. Aquele Nux branquinho de cabo-tempo e pensar que eu estou usando o Blue Sky. É que importa. Eu vou ver o cara escutar e falar caramba esse som. E não. É uma soma de dois pedais que não é baratinho mas perto de um Blue Sky que está aí o quê? 3,2 mil? Por aí. É, por aí. Eu usei dois pedais ali que me atendeu maravilhosamente bem. E tem também os handmade que fazem também essa questão aí. Alguma pergunta sobre pedais, valores, pedal que você já teve direito no Blue. Já trocou tanto de pedal na minha vida. Já trocou bastante. É porque também tem aquilo, né? Você vai montando de acordo com o que você consegue montar e depois você vai montando de acordo com que as coisas vão melhorando, né? Porque é caro você montar um setup. Você leva um tempo com questão do timbre. Às vezes ele chega para uma coisa e não chega para outra. Eu já comprei pedal que, pô, maravilhoso. Mas aí ele não tem um tanho. Às vezes eu quero abaixar o grave dele, aumentar o agudo e não consigo fazer isso. Então, assim, ele me limita ali. Aí já não vale a pena. Aí você vai lá e troca depois e vê um outro pedal que te atenda ali nessa questão. O equipamento, na verdade, é sempre bom você testar, né? Sim, sim. É bom você estar ali na realidade vendo o pedal. A guitarra, o amplificador. Eu mesmo comprei esse code pensando em uma coisa e quando chegou era outra. as vezes você escuta na internet e isso aí é muito perigoso. O cara usando o ar um monte de branco porque as vezes o cara passa ele no computador, tosca, compressor, deixa o som lindo e maravilhoso. Embola ele com o som de uma banda, as vezes o som só assim não vai nada. Não é que o amplificador seja ruim não. Sim, sim, sim. eu comprei eu não sabia que ele era digital. Eu vi ele lá Marshall. Quando o amplificador chegou eu vi pô, não precisava comprar outro que eu tenho pedalia. Mas não foi uma coisa ruim não. Não, não foi ruim. Não foi um investimento ruim não. Ele é bom. E falar também digital, né? A tecnologia está cada vez mais se aproximando do analógico. Se aproximando do analógico, né? Tem alguns equipamentos que até entrarem que eles usam um dos digitais mais antigos, né? Porque perdia muito agudo, né? Uma verdadeira mais antiga digitais. Ah, é uma coisa. A RP10 é uma verdadeira muito bacana. é uma coisa muito bacana. É, porque as coisas mudaram. As changes mudaram, né? Tem que mudar também porque senão é verdadeiro antigo então. Aquele drive com os produtos não é legal. Se pra época rolava, mas a não ser que tu tenha uma banda cover ou você queira um som mais antigo. É uma outra ideia. A gente sabe que o momento tem o seu a sua função, né? Exatamente. Ao invés de tu ter uma pedaleira nova que é um tom o puta time e tu tá querendo um time em anos 80, anos 90 que tu não vai ter na nova também. Se toca na banda cover igual, principalmente tocou a região, pô, tu vai precisar um tom, o que o cara vai tocar em um bolo, não vai fazer isso. Tem coisa pra histórica também, né? Sim, sim, sim. Agora eu não tô dizendo também que as coisas antigas são hum, hum. Né? Né, Betão? Não, Betão? Não tô dizendo isso. Tô querendo dizer o cara que toca na igreja, o cara que toca uma parada mais... o galho tem seu valor. Entendeu? Então assim, cara, tem coisa antiga que, pô, com o valvular, tem umas distorções, uns drives antigos, assim, o pessoal acha... o pessoal acha que o antigo também que vai no riso também, é o pelo contrário, ele vai ficando mais escasso no mercado e o valor dele acaba aumentando dependendo do que for. Mas o risco de dar defeito é bem maior. Então é isso, né? Tem equipamento antigo que a galera procura igual a dois, principalmente os delay, os delay que entende aquelas... são de fita, né? Então assim, é... Então, aqui, eu contei uma ideia aqui da atualidade que é a colchinha pontuada. Cara, quando você usa um equipamento que te dá essa... essa figura fica mais fácil de você usar. Isso é pra galera que tá com o Chico. Tem uns aqui que é... meio muito aberto no Chico. Mas assim, é... Vamos lá. Aqui eu tenho um flashback e ele vai ter muita coisa boa, né? Vamos lá. Então aqui, eu coloco no tempo, então acontece a mínima. Um... Deixa eu colocar aqui. Um, dois, três, quatro, tá, tá. Toma. Toma aqui mais rápido. Isso não é tão novo não, tá aqui no YouTube, no Play, né, já usava, não usava tão maçante igual agora, assim, bastante, mas igual. E eu faço a combinação aqui com esse pedal da N5 que eu uso, tem uns reverb aqui muito legais, tem um shiver aqui. Eu faço novidade muito, muito legal. E o que que eu faço quando não tem equipamento que não tem? Isso já é um refúgio aí pra galera que não tem equipamento que tem essa figura. Eu tenho que fazer ela no pé. Alguém já fez isso? Tem que se guiar. Essa daqui é uma, eu tenho que me virar quando eu tô tocando com ela. E rola o meu chip, eu tenho que fazer a figura no pé. E muitas, muitas pedaleiras e pedais não tem. É legal, tu tem até o tapete, mas não tem a figura. O que que eu faço pra arrancar esse som? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Umapeleza de�� a ponto de ser tratado, mas é legal, mas é legal, nhưng mà... Não, né? Como ele tem um earlier de jog neighbors? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. uma dosagem um pouquinho a mais, que é esse aqui. Eu estou dozando muito essa questão do reverbo, é muito atual. Apesar que eu já usava esse diálogo, mas hoje está mais aflorado, todo mundo usando. Então eu acho legal também, curtir o som. Tocar no sol, tocar pop e tal. Não são ideias legais, mas só acrescentando no estilo som. O uso da pedaleira ou do pedal estéreo. Até onde isso é legal e até onde isso não é legal. Por exemplo, se você vai tocar no lugar que tem uma estrutura que vão te dar dois canais, que é muito difícil. Se dá dois canais para você trabalhar estéreo, aí se ela tiver dividido o estéreo, o pão, show de bola. Você vai ter uma sonoridade muito legal. Muito legal. Já se você programa o seu equipamento para estéreo, chega no lugar o som, você não tem essa possibilidade de usar o som estéreo, Se você colocar um dedo aí para sair no pan, você vai perder um abate. Se você botar um tremulo para poder ficar andando no pan, você vai perder. Então assim, na maioria das vezes, a gente não toma num lugar que tenha essa estrutura, né? Estrutura que vai te oferecer essas duas linhas. Mas qual é a vantagem do estéreo? Uma, para gravação. Na gravação do celular conectando a mesa, você grava já dois canais. Às vezes você bota amplificadores diferentes em cada canal. Quando você já grava já com... Dobra, né? É, dobra. Sua dobra já vem com um tipo diferente. Vem com a cara já de dois amplificadores. E quando você tem que tocar no amplo e na linha, você já tem dois canais. Aí você trabalha tudo mono, joga um pro amplo e joga outro pra linha. Também é legal. Então, essa daí é um dos lados positivos do estéreo. Você tem esses dois canais pra brincar. Entendeu? Mandar uma pra linha com o seu amplo ou fazer qualquer outra coisa com o seu canal estéreo pra não dar uma lá. É isso. E tem mais alguma pergunta sobre os três tópicos aqui e... Alguma dúvida? Nada, nada? Tudo ok? Sacou do fundo? É... Aí... Eu tenho alguns timbres aqui que eu criei que é meio que... Fora, né? Eu posso chamar isso de um som mais psicodélico, que é... É uma onda que eu curti muito, né? Buscando aquele som mais... 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 Mais teclado, mais vivido, né? É... Mudo. Eu montei três timbres. Eu tenho três timbres engraçados aqui. Eu tenho até esses timbres ali também. Uma coisa que eu gostei muito, porque se eu tiver com a pedaleira, com o dedal e quiser tirar esse som, dá pra tirar ele de boa. Um... 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 Praxário aqui... Isso. Primeiro que eu vou bater aqui foi o chame de synth bass porque eu tenho muito alta uma base. O segundo já é um som mais liso, eu chamo de tigre de glu, eu chamo de tigre de glu, sempre o tigre aqui, tentando buscar o som que está aqui. Às vezes não enxerga 100%, mas está no caminho. Quem mexe com ele é ver que esses tigres têm muito dois jogos de atagem, dois jogos mais divertidos. Sim, tem que fazer agora. E tem esse aqui, que é um outro synth, né? É muito bem aqui, então, parece que tem uma... Um tigre de glu aqui. Aí, o que acontece? Eu tenho uma vantagem de quê? Eu tenho um drive que empurra ele. E aí, o som fica mais claro, fica mais baixo. Então, eu tenho a sensação de fazer isso. Então, está vendo? Eu já me limpo de ter um timbre a mais, de colocar uma ideia a mais, mas ali, eu já posso fazer isso. Então, eu tenho essa possibilidade. Então, tem uma parte que vai fazer o timbre, e tem outra que eu vou adicionar o drive. E tem esse aqui também que eu uso bastante, que eu chamei de band storage, que eu acho que é um pouquinho, porque eu não uso o volume dele, que é para trabalhar a harmonia. Simulação para baixo também. Embaixo está mole, a gente vai lá e cobre o líquido. Impressionado. Impressionado. A galera do Bois Dia, essa galera nova que está vindo tocando essa ideia misturada de um som com metal, que é um som mais agressivo, causando muitos tipos de timbre agora. Ficarei o trap, um lance meio hip-hop trap, misturado com rock, misturado com isso. Então, isso aqui é bem legal. Está fazendo as partes. Parece que eu estou a oitava acima, eu estou na oitava. Vamos lá. É um som psicodélico, né? É mais do cara, a questão da criação do... Para som diferente. Eu vou tocar aqui um pedacinho aqui, só de um... De um... De um tema. Uma backtrack. Você vai improvisar usando os... Os tipos de sintetizadores. ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então assim, tá mudando É isso aí galera, muito obrigado pela participação de vocês Já tá um tempão na música É, aquele ali é o burrato É o burrato Tem muita história pra te contar E vai agradecer a vocês demais A galera do Insta Ah, a galera do Insta tá aí, ó Só assistindo aí, camarote Beijão pra todo mundo aí do Instagram Obrigado por estar aí com a gente aí No nosso primeiro Brasil Ski Day, Multimais Fiquem ligados lá Seguem o Instagram Seguem o... ISM Brasmilson Estamos esperando que mais não tem mal o e-mail Então é isso galera Agradeço a todo mundo pelo carinho de ir no workshop Estar aí participando Aprendendo também E até a próxima Obrigado Obrigado.